Música Peguei uma das coisas melhores que eu tinha escrevido, assim, peguei a melhor mesmo, botei na mão da professora. Tô esperando ela aplaudir até agora, né, ela leu, leu, falou assim, é, e me mandou de volta, né, e eu, baseado nisso, era pra eu nunca mais ter escrito nenhuma linha, assim, e eu continuei escrevendo. Eu acabei me apaixonando pela literatura, ao conhecer os grandes mestres da literatura nacional, né, eu acabei pegando gosto, e na minha idade escolar do ensino médio, eu já saí poeta. Comecei a escrever com 14 anos, aí virei um poeta de guardanapo. A poesia entrou na minha vida de uma forma muito forte, através, em primeiro lugar, pelo banco escolar, e depois na figura muito forte desse poeta, Hélio Ferreira, que é uma figura muito importante na cidade de Araxá. Eu criei a banda Vandaluz, quer dizer, a banda Vandaluz não foi o que criei, foi um cara que gostava muito das minhas poesias, do meu texto, né, e fui lá pra casa musicar um poema, e acabou que virou uma banda mesmo, assim, era só um guitarrista e um outro cara que era vocalista. Até digo que sou casado com arte, né, mas consigo manter essa tradição ainda de família mineira, né, de ter essa ligação com os irmãos, estar sempre reunido, né. Eu faço o que eu amo, e o que eu amo eu faço no maior zelo, assim, tentando fazer o máximo do que eu der conta de bônus. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais.